MÚSICA MÚSICA Bom, men, é o seguinte, tô iniciando aqui mais um vídeo de King Peas, tá ligado? Daquele jeito, daquele pique. E, mano, eu vou ter que começar a pedir ajuda pra vocês aqui, porque, mano, eu não tô fragando nada, o pai aqui não tá sabendo jogar o rolezinho, cara, eu tô indo pro lugar errado, mano. Nossa, eu tenho que ir ali pro barco. E é o negócio é o seguinte, eu vou deixar, nossa, eu falei que eu ia deixar no vídeo de Blocks Fruit e acabei não deixando, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição, tá? O link do meu servidor aqui no King Peas e também o meu grupo no Roblox. Então, mano, já dá aquela moral lá quem puder fortalecer aí pra gente. Porque, nossa, os caras tá igual doido ali no spawn, mano. Eu tô indo pro spawn pra ver se eu me encolgo alguma fruta, mano. Porque, mano, eu tô de tigre ainda. E, cara, eu não manjo nada de King Peas. Eu quero aprender algumas coisas e eu preciso da ajuda de vocês. Então, eu vou ver de liberar o servidor pra você inscrito poder me ajudar. Então, mano, só vamos dar ali. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa, se alguém me droppou uma fruta. Mano, eu vou ficar pedindo fruta. Será que os caras me dá? Me dá uma fruta? Por favor, já tá mendigando aqui. Vou pedir, tá? Pra mim também, vou mendigar. Ah, pra mim também. Uai, eu não tenho fruta. Eu vou vir aqui. Ih, ele vendeu? O que que ele fez? Mano, pior que eu não tenho dinheiro pra comprar. Senão, eu até comprava. O que é mais triste isso aqui? É fruta? Opa, tem uma fruta aqui. Ah, é a bomba. É a bomba, pô. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Mano, que fruta é essa? Parece um maracu... Mano, parece a Light, tio. Ô, parece a Light, mano. Será que ele me droppa? Me droppa, amiguinho. Vou ver se ele me responde. Que fruta é essa? Que fruta? Será que ele me responde? Será que ele é Brod? Tá, ele tá tentando me dar uma bombe. Eu acho que é a bombe, né? Tô vendo que ele é um cara de poucas palavras. Não sei. É aquela amarela. Ah, ele podia me dividir uma, mano. Eu peguei a bombezinha. É, eu já tenho todas as habilidades. Pelo menos eu acho que... Mano, deve ser um pouco melhor do que eu tava. Ah, eu tô achando que não vai rolar, mano. O cara tá aqui quietinho. Pior que eu não tenho nada pra poder girar, mano. Eu não sei dropar. Aperta a tecla de apagar, eu acho. Eu vou ficar aqui, mano. O outro tá querendo pegar aqui, fingindo que é menina. Pato totoso. Nossa, mano. É a Rumble isso? Nossa. Eu só tô aqui. Ah, tá. Não é a Rumble, não. É a Quake. Como ela falou. É a do... Do Barba Branca, mano. Ó, tem uma aqui em cima, véi. Que fruta é essa? Mano, eu tô com medo de comer esse negócio muito... Ah! É do... É do... O louco, mano. O cara é cheio das frutas, véi. Caramba, que doideira. Eu vou ficar pagando... Nossa! Você tem várias frutas. Ai, mano. Que porcaria. Eu não tenho nada, mano. Acabei de pegar essa daqui. Que é do... Do cume, eu acho. Sky. Nossa, que doideira. Nossa, que doideira, mano. O maluco aqui, ele já parece ser boladão, mano. Tá doido, véi. Mano, eu tô sendo o tipo de pessoa que eu não gostaria de ser. Olá. Olá. Me dá... Me dá fruta. Esse aqui é o Murilo. Ele sempre me ajuda. Nossa. Ele sempre me ajuda no Blocks Fruit. Eu tô implorando fruta pra ele. Gastei todo o meu dinheiro. Ah. Nossa. Só queria uma fruta. Nossa, eu joguei a minha no lixo, mano. Por que eu fui tirar a Shadow? Deixa eu fazer um teste aqui. Nossa, já vai tudo pra cima. Nossa senhora. Mano, ela é meio, meio difícil de controlar, viu? Alguém sabe? Como? Mas não é só apertar a tecla de apagar? Não é só o Backspace? Ou será que aqui é diferente? Eu tô marcando o touca. Tô ensinando o maluco errado. Ah. Clique na fruta e drop. Será que tem como eu dançar? E dan... Eu... Vou ver se eu danço. E dançar. E não dá pra dançar aqui, não. Olha lá, olha lá. A cara vai dropar. A cara vai dropar. A cara vai dropar. Ih, rapaz. É mendigo. Ai, eu não presto, mano. Tô me indicando fruta mesmo. O pessoal que eu tenho adicionado, porque eu fiz um negócio na live, que eu fui adicionando, tá entrando. E, mano, eu quero ver, velho. O cara não consegue dropar, mano. Qualquer fruta. Sou noob. Nossa, eu devia ter ficado com a... Com a bomba. Ah, os caras me matou, mano. Que porcaria, velho. Morri, mano. Não. Nossa, mano. Paguei de louco, velho. Morri. Vamos dar ali. Nossa, os caras... O cara fica jogando a Quake ali toda hora, mano. Pra ficar matando os outros. Não é possível. O cara não sabe como é... Ah, mano. O cara... Eu não sei o que é pior. Eu ficar ali mendigando ou o cara tem a fruta e não consegue dropar. Tipo assim, não tô reclamando do cara. É óbvio. Mas, mano... Ai, eu só queria a minha frutinha. Olha, os caras me mataram. Ah, não. Ele morreu. Putz, mano. Putz, velho. O cara morreu, mano. Ah, é que eu acho que sai da safe zone. Nossa, mano, que... É esse chato aqui, ó. Vou tentar matar ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. O cara tá dropando. O cara tá dropando. Ih, o cara tá dropando. Tá, esse daqui é qual? Ah, o cara me matou, mano. Nossa, velho. Que cara panguão, mano. Poxa, velho. Eu ia entrar ali. Ia ficar na safe zone. O cara matou, mano. Que cara chato, velho. Ô, tava quase... Nossa senhora. Minha voz até foi embora agora. Tá desenrolando minha fruta ali. Melhor não esquecer ali. É minha. Eu vou aceitar. Isso aqui. Ele é fraco. Ai, mano. Que cara besta, velho. O outro fica lá no spawn só pra matar os outros que é ruim, mano. Que graça que tem, moço. Vamos ficar matando os caras que é ruim. Nossa, e se o cara se acha... Tipo, aí chega lá pros amigos dele. Ai, eu sou bom. Nossa, mano. Que cara já cu do mato. Acho que tem alguém matando ele ali, mano. Tá, tá passando aqui, ô. Cara besta, mano. Ah, ele matou na espadada de novo, velho. Nossa, mano. Que cara otário. Com a documa. Eu tô percebendo que ela é ruim. Ainda tem o besta lá matando no spawn. Tem um besta matando lá no spawn. Nossa, agora eu fiquei pistola, velho. Eu queria ser bom. Eu queria ser bom. Pra arrebentar um bicho desse na pancada. Nossa, deixa-se forte. Ai, mano, que cara, velho. Eu tô ficando estressado, mano. Tô ficando estressado. Por isso que eu quero ter meu servidor, pessoal que joga comigo, pra poder me... Ai, vou morrer. Não, não morri. Ai, agora eu morri. Não, não morri, não. É esse trouxa que tá matando aqui, ó. Nossa, os caras tá tudo tentando matar, mano. Que palhaçada, velho. Nossa, a vontade de arrebentar na porrada. Eu vou ficar aqui. Não vou sair mais daqui também, não, velho. Isso é o pior que não tem nem como fazer, mano. O maluco fica aqui, mano. Na safe zone, usando o quake, velho. Nossa, mano. O cara é insuportável, velho. Vou ficar aqui em cima, mano. Olha lá, ele só fica ali esperando, fica usando o... Qual que é a brisa, velho? Nossa, mano. O cara desse podia sumir da mandioqueira. E pior que eu não posso mais nem ficar me enganando aqui. Deixa eu ver o que que é que eu sei que aqui é safe zone. Ah, mano. Eu tava aqui, velho. Desisto, mano. Desisto. Cara, será que eu consigo matar, pelo menos, o... Nossa, o maluco tava oferecendo... Eu vou falar pra ele. Eu quero. Ih, quer ver que ele deu puta? Eu não vi, mano. Eu tava pistola com o maluco lá. Eu vou ter que voltar lá de novo. Pior que eu gasto toda vez mil conto, mano. Depois que eu comecei a perceber. Eu ainda tenho uma. Tô indo aí. Nossa, só quero ver se aquele trouxa daquele menino lá vai ficar matando. Porque daí eu vou perder a minha fruta. Nossa, mas eu vou pegar ele. Eu vou pegar pra orelhinha. Fiquei brabo. Fiquei brabo. Fiquei brabo mesmo. Será que ele saiu? Não, ele ainda tá aqui, mano. Pera, quem saiu? Ah, não. Uai, o maluco tem zero de bounty. Ah, eu também tenho zero de bounty, né? Bom. Nossa, meus barcos tá... Vou ver ele aqui. Cadê, cadê? Aqui, ó. Tô aqui. Aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Oi. Cadê, cadê minha fruta? Cadê? Fala pra ele. Tô aqui. Tô aqui. Cadê, 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 cadê? Ele vai dropar, ele vai dropar. Peguei, peguei. É rara, mano. Pera, deixa eu comer, deixa eu comer. O que que eu virei? Eita, preula. Nossa, mano. Que doideira, velho. Que bagulho louco, mano. Nossa, eu tenho outro ali que é 500, que eu ainda não desbloqueei. Tá, agora que eu morri, eu posso vir pra cá. E daí eu posso ficar usando a minha... Fazer minha missão. Calma aí, quanto de ponto que é pra mim pegar? Mano, eu já consegui uma fruta boa ali. Ah, tem como... Eu tenho 20 pontos aqui. Ó. Pronto, pronto. Quarenta e... E eu já coiso, mano. Tá, deixa eu vir aqui. Converso com você. Nossa, mano. Ô, o negócio é forte, hein, rapaziada? O negócio é brabo? Meu Deus. Tá, vou tentar usar de novo. Nossa, mano. Gostei dessa fruta, mano. É a Hydra? Não sei. Eu sei que tem mais uma habilidade ali que eu quero desbloquear ela. Status. Deixa eu ver. Oito. Nossa, vai ficar faltando, tipo... Um aqui. Trinta e um, mano. Trinta e um, trinta e um. Tá faltando pouco. Tá, tá. Nossa, fica chovendo ali. Que doideira, rapaziada. Mano, gostei, velho, da fruta. Pera, mais quatro. Dá pra colocar mais quatro pontos aqui. Tá, tá faltando 27 agora. Tá, C, X, Z. Mano, é um combi muito tranquilo, tá ligado? É, mais quatro. Vinte e três. Vinte e três, vinte e três. Nossa, Naruto. Muito obrigado. Fruta top. Deixa eu agradecer, né? Porque eu não agradeci. Me deu um frutão, mano. Hidra. Já vem o Murilo querer xeletar. Eu não sei se é Hidra. Tem um ataque que chama Hidra. Ela solta uns negócios roxos. Mochi, mochi. Cara, que fruta doida, mano. Nossa, mano. Gostei, velho. Pera, eu quero pegar o último ataque. O pior é que aqui é diferente do Blox Fruit. Aqui, tipo, tu não sabe o nome da fruta. Pra gente que é noob, a gente tem que, tipo, se acostumar com o jeito que a fruta é. Agora, como que ele tava conseguindo... Como que ele tava conseguindo pegar as frutas boas? Eu já não sei, mano. Não sei se tem, tipo, um segredo pra, tipo, pegar as frutas. Eu não sei como é que funciona. Ó, mais três. Mais três eu pego. Rumble. Rumble aqui é... É bom? Tá, deixa eu atacar de longe. Aí, aí, chegou o momento. Chegou o momento. 501. Tá. Liberado. Nossa, Demon. Tem um negócio de chamar Demon. Pera, 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 pera. Caramba, mano. Será que aumenta os poderes? Acho que é isso. É isso mesmo, mano. Aumenta os poderes. Nossa, mano. Que doideira, véi. Que doideira. Minha mendigagem... Deu certo. Saiu com uma fruta da hora. Que pelo menos agora dá pra gente upar mais tranquilo, mano. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado de seguir. Se inscreve-se no canal. Até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Uau. E aí